Livro de Matemática em mãos, vamos fazer a correção das atividades que foram enviadas ontem, da página 45 até a 49, sobre a decomposição dos números, a leitura dos números, como que se lê esses números, a classificação desses números. Então, vamos fazer a correção, começando na página 45. Página 45, nós vamos escrever o nome dos números que estão ali, tá? Então, vocês já devem ter escrito o nome destes números, tá bom? Escrever por extenso. O primeiro número aí, nós temos o 20E3. Depois, nós temos o número 14. Quem escreveu 14 com QU também está correto. Então, alguns livros de antigamente, vem a escrita 14 com QU. E alguns livros atualizados, nós temos o 14 com C. Porém, as duas escritas estão corretas. Depois, nós temos 36. Depois, nós temos 50E4. Depois, nós temos 69. Depois, nós temos o 9. Certinho com o de vocês? Escreveram? Bom, vamos para a página 47. Página 47 está pedindo para informar o sucessor e o antecessor destes numerais. Então, o número que vem antes e o numeral que vem depois. Muito fácil. Bom, antes do 49, 48. Depois do 49, 50. Antes do 87, 86. Depois do 87, 88. Antes do 12, 11. Depois do 12, 13. Antes do 50, 49. Depois do 50, 51. Antes do 52, 51. Depois do 52, 53. Antes do 98, 97. Depois do 98, 99. Antes do 71, 70. Depois do 71, 72. Antes do 19, 18. Depois do 19, 20. Letra B. Escreva por extenso os números. Novamente, vamos escrever os números. Então, nós temos aí 40. 40 e 8. Depois, nós temos 80 e 8. Depois, nós temos 50 e 1. Depois, nós temos 90 e 7. E por último, nós temos 70 e 2. E por último, nós temos o 18. Então, verifiquem aí se vocês escreveram corretamente o nome dos números. Página 48. Página 48. Componha os números, siga o modelo. Então, agora nós vamos juntar esses números. 3 dezenas e 5 unidades. Então, formou o numeral 35. 7 dezenas e 3 unidades. Formou o numeral 73. 4 dezenas e 6 unidades. Formou o numeral 46. 1 dezena e 2 unidades. Formou o numeral 12. 2 dezenas e 9 unidades. Formou o numeral 29. 6 dezenas e 6 dezenas e 1 unidades. Formou o numeral 61. Número 3. Registra o resultado das adições seguindo o modelo. Então, nós temos aqui 7 mais 7, 14. Ou 10 mais 4, que vai dar 14. Tá. Quanto que deu 10 mais 12? 10 mais 12 é 22. Ou 20 mais 2. Depois, nós temos 15 mais 14. 15 mais 14 deu quanto, hein? 5 mais 4, 9. 1 mais 1, 2. Então, 29. Ou 20 mais 9. 50 mais 3. Essa é fácil, né? 53. 53. Ou, vamos repetir novamente, tá? Ou 50 mais 3. Depois, nós temos aí 70 mais 6. Também é fácil. 76. Ou, vamos repetir novamente, 70 mais 6. 80 mais 14. 0 mais 4, ó. 0 mais 4, 4. 8 mais 1, 9. Então, vai dar 94. Ou, 90 mais 4. Bem fácil. Número 4, observa o material dourado e preencha o quadro, valor de lugar, escrevendo os números também por extenso. Então, vamos escrever os números aí. Primeiro aí, nós temos 36. Já tá escrita deles. Segundo aí, quantas barrinhas nós temos? Ó. 1, 2, 3. Então, 3 barrinhas. 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Que número é este? 34. 30 e 4. 30 e 4. Depois, nós temos aí, quantas, quantas barrinhas de 10 unidades? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dezenas, né? Não tem quadradinho aqui. Então, é 0. Que número formou? 70. Beleza? Vamos para a página 49. Número 5, página 49. Quanto deve marcar a última balança? Então, nós temos aí uma balança que a menina está pesando 21 quilos. Depois, nós temos uma outra balança que a menina está pesando 27 quilos com os livros. E a última balança somente com os livros. Nós temos o quê? Que retirar quanto aí desta balança. Então, eu tenho que fazer o seguinte cálculo. Se a menina sozinha na balança pesa 21 quilos e com o livro ela pesa 27 com os livros. Então, 21 para 27 falta quantos? Hum? Vamos contar de 21 até 27? Olha só. Vou colocar aqui, então. Para a gente poder contar, tá bom? Então, 21, ó, 22, 22, mais, opa, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vamos ver, então, quantos números falta para dar 27? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, os livros sozinhos vai dar quanto? Vai dar 6 quilos, né? 6 quilos darão os livros. Tá? Então, vamos colocar aqui 6. Então, cada um aí, eu tenho certeza que fez o seu cálculo aí, né? Pensando de uma forma, tá? Mas tem que dar 6 quilos o resultado. Qual é o peso da menina? A menina pesa 21 quilos, tá? Então, a menina pesa 21 quilos. Qual é o peso da menina e dos livros juntos? 27 quilos, tá? Então, a menina e os livros juntos deu 27 quilos. Escreva o maior peso. Qual é o maior peso? 27 quilos. Escreva por extenso o peso da menina. Então, vamos escrever aqui. O peso da menina é 21 quilos, tá? Ou quilogramas, tá? 20 e 1 quilos ou quilogramas. Decompõe o número que representa o total do peso da menina e dos livros juntos. Então, eu tenho aqui 27. Pra eu decompor, né? Quantas dezenas tenho 2? 2 dezenas. Duas dezenas é quanto é? 20 mais... Quantas unidades eu tenho aqui? 7. Então, 20 mais 7. Vocês irão terminar de responder essas atividades aí no livro de matemática da páginas 50 e 51, que continua falando de decomposição e números por extenso, tá bom? Então, páginas 50 e 51, vocês irão responder em casa, tá? Então, podem responder essas atividades e amanhã a gente faz a correção dessas duas páginas. Matemática vai ser só no livro, para a gente poder fechar esse conteúdo. Bom, por hoje é só as nossas aulas. Então, hoje nós tivemos aula de português, produção de texto, ética e matemática. Quem ainda não buscou as suas revisões lá na escola, elas já estão disponíveis para entregar aos pais as revisões, tá bom? E quem prefere que eu envie via PDF, no dia da revisão eu vou enviar para os pais que preferem receber a revisão via WhatsApp e imprimir em casa. Certinho? Ó, beijos no coração, fiquem com Deus, tchau, tchau, até amanhã!